Item de número 7, processo 48.500.41.28.2016-11. Trata-se de recurso administrativo interposto pela GEMPOWER Participações, em face do despacho número 2.213 de 2016, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, que indeferiu o pedido da recorrente com vistas à retificação de subcláusula de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado decorrente do 21º Leilão de Energia Nova, denominado Leilão A-5 de 2015. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. O Decreto 5.163 de 2004 estabelece a competência da ANEL para promover a licitação para a aquisição de energia por parte dos distribuidores. A Portaria 213, de 14 de junho de 2013, aprova sistemática para leilões de compra de energia elétrica provenientes dos novos experimentos de geração A-5. E, por meio de Portaria de nº 653, de 2014, o Ministério encarrega a ANEL de promover o leilão para comprar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidráulicas, termoelétricas, cavão, gás natural em ciclo combinado e biomassa, que é o A-5 de 2015. O MME, pela Portaria 12, de 29 de janeiro de 2015, estabelece que as diretrizes da sistemática aprovada pela Portaria 203, de 2013, sejam aplicadas ao leilão A-5 de 2015. A audiência pública, nº 9, que foi realizada entre 11 de fevereiro a 6 de março de 2015, colheu subsídios para aprimorar a proposta do edital do leilão A-5 de 2015. Como resultado, em 31 de março de 2015, foi publicado o edital de leilão nº 3, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Foi o 21º leilão de energia nova. Então, em 30 de abril de 2015, a usina termoelétrica Porto do CGP1 sagrou-se vencedora do leilão, vendendo 867 MW médio de garantia física e 1.515 de potência instalada, fonte de gás natural, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2020, conforme estabelecido no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. E por meio da portaria 530, de 23 de novembro de 2015, o Ministério autoriza as empresas Genpower e GPE, empreendimentos, SPE limitada, integrantes do consórcio GPE, a se estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração da central geradora termoelétrica, denominada UTEA Porto do CGP1. E por meio de carta de 22 de junho de 2016, a Genpower solicitou a retificação da subcláusula 13.1 do CCAR da UTEA Porto do CGP1, alegando que esse item devia conter o prazo de 31 de dezembro de 2020 e não de 2019 para a entrada em operação da usina, que estava prevista para ocorrer em 1º de janeiro de 2020. A SRM registrou a análise do pleito da Genpower na nota técnica 183, de 2016, e concluiu pela negativa, pois o item estava em conformidade com o estabelecido na portaria 653, de 2011, do Ministério. E a decisão da superintensa foi publicada no despacho 2.213, de 2016. A Genpower, então, apresentou a carta de 29 de agosto de 2016, pedindo a reconsideração da decisão contida no despacho da SRM. E a SRM apresentou a nota técnica 210, de 16 de setembro de 2016, mantendo o julgamento de negativo ao pleito. E, em 26 de setembro, então, processou distribuída essa relatoria. Por meio do memorando 531, de dezembro de 2016, essa relatoria solicitou à SRM a análise técnica do pleito da Genpower, mediante interação com a Secretaria Executiva de Leilões, para esclarecer questões sobre a portaria 653, a minuta do CCR e a incidência do alegado erro. A SRM, por sua vez, no memorando 290, de 5 de dezembro de 2016, encaminhou os questionamentos à Secretaria de Leilão, que respondeu, em 15 de dezembro, pelo memorando 93. E, pelo memorando 297, a SRM apresentou a assessoria do relator à resposta da Secretaria de Licitação para os questionamentos e não acrescentou informações adicionais sobre o caso ou relatório. Procuradoria. Em relação aos itens 7 e 9, a Procuradoria opina pela pregunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. A Genpower participações requeriu o recebimento do recurso e a alteração integral da subcláusula 13.1 do CCR assinado para que constasse a data de 31 de dezembro de 2020 como conclusão do processo de motorização da usina e não 31 de dezembro de 2019. Inicialmente, recepcionou-se o recurso, os preenchidos para supostos legais de sua admissibilidade, e a Genpower apontou no requerimento que havia erro material no CCR decorrente do leilão a menos 5. A empresa afirmou que a data correta na subcláusula 13.1 do CCR, da UTE Porto Sergipe 1, transito abaixo, deveria ser 31 de dezembro de 2020 e não 19. A Genpower ressaltou que, por coerência com os leilões realizados em 2014 e em 2016, cujos CCR apresentavam respectivamente as datas de 31 de dezembro de 2019 para o de 2014 e 31 de dezembro de 2021 para o de 2016, a data correta para o certame realizado em 2015 seria 31 de dezembro de 2020. E ao se considerar que o início da operação da usina Porto do Sergipe estava prevista para 1º de janeiro de 2020, a recorrente destacou a incoerência da data constante no item 4, pois a resolução do contrato somente ocorrerá no ano de entrada operacional da usina. Logo, só poderá ocorrer no ano de 2020 e não no ano anterior à entrada em operação da usina, que seria 2019. A CRM, na nota técnica 210, assegurou que o CCR seguir as premissas estabelecidas no inciso 1, artigo 6º da portaria 653 do Ministério de Minas e Energia para a realização do 21º Leilão de Energia Nova, como apresentado abaixo. Assim, a superintendência concluiu, nesse momento, que não havia razões para atendimento ao pleito da Gempower. E a assessoria dessa relatoria inquiriu, então, a superintendência a respeito da portaria do Ministério, da minuta do CCR e da incidência do alegado erro no contrato. Em resposta, ela replicou as explicações da Secretaria Executiva do Leilões, segundo o Memorando 297, não apresentando qualquer objeção ao conteúdo do documento. Então, a Secretaria de Leilões respondeu detalhadamente as três questões formuladas. Quanto ao questionamento sobre a obrigação constituída no inciso 1, artigo 6º da portaria 653 de 2014, que deveria ser cumprida pelo empreendedor até 31 de dezembro de 2019, a Secretaria de Licitação esclareceu que assim, cremos que a eficácia do artigo 6º da portaria do Ministério 653 está circunscrita à fase de habilitação técnica conduzida pela EPE, uma vez que o capítulo desse artigo estabelece condições adicionais para habilitação técnica em relação àquelas estabelecidas na portaria 21 de 2008, que instituiu as condições gerais de habilitação técnica. Conclui-se que a obrigação contida, então, na portaria não condiciona ao estabelecimento da data de 31 de dezembro de 2019 para cumprimento ao disposto no item 4 da subclauso 13.1 da causa 13 do CCAR. Em resposta à pergunta se havia intenção da NEL de estabelecer 31 de dezembro de 2019 como data limite para o processo de materialização da usina, sob pena de resolução do CCAR do leilão A-5 2015, diferentemente do padrão estabelecido em CCAR dos leilões de outros anos, a Secretaria de Licitação informou que não havia intuito tão pouco lógico na definição dessa data diante das condições instituídas no contrato. Então, conclui a Secretaria de Licitação dizendo que, além disso, a redação do mencionado inciso VI, tal como foi colocada, não se harmoniza com o inciso V da causa 3.1, que prevê como hipótese de resolução do CCAR o atraso superior a 540 dias em qualquer um dos marcos de implantação da usina no ato autorizativo. Também foi esclarecido pela Secretaria de Licitação se o alegado erro na data do CCAR da usina Porto de Sergipe I era caso isolado ou estava presente nos demais contratos assinados no leilão A-5. E a Secretaria conclui que verifica-se em todas as minutas de CCAR de fonte termoelétrica, anexa ao edital de leilão, a previsão de resolução dos contratos em 31 de dezembro de 2019. Então, nota-se, contudo, que a minuta de CCAR por quantidade destinada à fonte hidráulica, no inciso VI da cláusula 9.1, prevê uma das hipóteses de resolução e não conclusão do processo lá em 2020, evidenciando o tratamento diferenciado para essa fonte em relação às demais. Então, a Secretaria de Licitação opinou pela retificação da data no CCAR da usina Porto de Sergipe, bem como da dos demais contratos assinados com fonte termoelétrica. Logo, entende-se ser indevida a data de 31 de dezembro de 2019, presente no item 4 da subcláusula 13.1 da cláusula 13 do CCAR do leilão A-5 de 2015, para a fonte termoelétrica, incluindo o contrato da usina de Porto do Sergipe 1, pois não se escoaduna com as demais cláusulas do contrato, nem reflete o desejo do poder concedente da ANEL. A data correta é 31 de dezembro de 2020, que se ajusta às demais cláusulas do CCAR. Então, diante do expor, senhores diretores, das considerações apresentadas na instrução do processo 48500-4128-2016-11, voto por conhecer do recurso administrativo contra o despacho 2213-17-16 da SRM, e no mérito, dá-lhe provimento para acatar o pleito da GEMPOWER de retificação da data de 31 de dezembro de 2019, presente no item 4, do dado subcláusula 13.1 da cláusula 13 do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado da usina Porto Sergipe 1, referente ao leilão A-5 de 2015, para 31 de dezembro de 2020, e determinar a CCE, a retificação da data do item 4, subcláusula 13.1 da cláusula 13, para os demais CCAR de fonte termoelétrica, a cavão, gás natural, em si, combinado e biomassa do leilão A-5 de 2015, para 31 de dezembro de 2020, é o voto. Em discussão? Aqui ficou claro que, certamente, foi um equívoco, porque não faz sentido colocar essa exigência para 2019 e o compromisso comercial para janeiro de 2021. Então, acho que essa providência, além de acatar o pleito da empresa, de estender para os demais, parece que é bastante razoável. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do Recurso Administrativo Contra o Despacho 2.213, 17 de agosto de 2016, da SRM, e no mérito, dá-lhe provimento para acatar o pleito da Jim Power, participação desse ano, a retificação da data de 31 de dezembro de 2019, presente no item 4, da subclauso 3.1 da subclauso 3.1 da cláusula 3 do contrato de comercialização de energia elétrica de ambiente reculado, CCR da UTE Porto de Sergipe I, referente ao leilão A-5 de 2015, para 31 de dezembro de 2020. E, B, determinar a CCE, a retificação da mesma cláusula do CCR de fontes termoelétrica, carvão e gás natural em ciclo combinado, e biomassa do leilão A-5 de 2015 para 31 de dezembro de 2020. Ou seja, estender essa mesma decisão para todos os demais contratos do mesmo leilão. Próximo item.